Tá difícil minha correria, mas um dia o jogo vai virar Tenho fé naquele lá de cima, orando pra me abençoar E os menor que vem de bala lá no farol, sorrindo ao me escutar Um sorriso sincero igual a luz do sol Tenho orgulho de falar que já passei sufoco, mas estou evoluindo De passo a passo pra não tropeçar, minha coro orgulhosa vê o meu trampo fluindo Pode ter certeza que eu vou te honrar, já foi muita tristeza, hoje vai ser só sorriso Tô na luta pra gente chegar, nunca abaixando a cabeça, o foco é sempre persistindo Então vamos buscar E a minha favela vai cantar comigo, eu vou ser a inspiração de lá Meu sonho é ver todo mundo sorrindo e os menorzinho em outro patamar E a minha favela vai cantar comigo, eu vou ser a inspiração de lá Meu sonho é ver todo mundo sorrindo e os menorzinho em outro patamar E a minha favela vai cantar comigo, eu vou ser a inspiração de lá Meu sonho é ver todo mundo sorrindo e os menorzinho em outro patamar Meu sonho é ver todo mundo sorrindo e os menorzinhos em outro patamar Meu sonho é ver todo mundo sorrindo e os menorzinhos em outro patamar Não vou falar que o DJ Paulinho tá de volta, porque ele nunca saiu de cena, respeita, tá? Tá difícil minha correria, mas um dia o jogo vai virar Tenho fé naquele lá de cima, orando pra me abençoar E os menor que vende bala lá no farol, sorrindo ao me escutar Um sorriso sincero igual a luz do sol, tenho orgulho de falar Que já passei sufoco, mas estou evoluindo De passo a passo pra não tropeçar Minha coroa orgulhosa vê o meu trampo fluindo Pode ter certeza que eu vou te honrar Já foi muita tristeza, hoje vai ser só sorriso Tô na luta pra gente chegar Nunca abaixando a cabeça, o foco é sempre persistindo Então vamos buscar E a minha favela vai cantar comigo Eu vou ser a inspiração de lá Meu sonho é ver todo mundo sorrindo E os menorzinhos em outro patamar E a minha favela vai cantar comigo Eu vou ser a inspiração de lá Meu sonho é ver todo mundo sorrindo E os menorzinhos em outro patamar E a minha favela vai cantar comigo Eu vou ser a inspiração de lá Meu sonho é ver todo mundo sorrindo E os menorzinhos em outro patamar E a minha favela vai cantar comigo Eu vou ser a inspiração de lá Meu sonho é ver todo mundo sorrindo E os menorzinhos em outro patamar